Liquidação fotótica, armações e óculos de sol com 50% de desconto. Tem uma fotótica perto da sua casa, no shopping que você frequenta? Bom, são 100 lojas no Brasil todo, né? 100 lojas, isso. Você aqui em São Paulo, você no interior, no litoral também tem Uberlândia, Uberaba, Goiânia, Brasília, que também assiste Shop Tour, vai encontrar essa promoção na loja fotótica. Olha, tem a tabela de preços, como é que funciona? A pessoa vai escolher pelo código, a armação que ela vai escolher vai ter 50% de desconto, é isso? 50% de desconto, é só escolher pela letra e verificar na tabela. São vários modelos, várias marcas, armações e óculos de sol com 50% de desconto. Vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar essa referência, a referência AB. Esse modelo de óculos de sol, preço antigo? R$ 94,50. E agora? R$ 47,25. Pronto, gente, 50% de desconto. Vamos falar de armações, você que está precisando de óculos, vamos lá. Esse modelo agora, o código dele é o AA, o preço antigo? R$ 64,50. E agora? R$ 32,25. E cada loja vai ter vários produtos com 50% de desconto. Então uma pertinho da sua casa, passa na Fotótica e aproveita essa promoção. Agora vem cá, vamos dividir em quantas vezes essa promoção? A partir de R$ 50,00 em 5 parcelas sem acréscimo. Sem juros nenhum. Então você, comprando seu óculos de sol, comprando sua armação, acima de R$ 50,00, já divide em 5 vezes sem juros. Tudo isso você encontra na Fotótica. São 100 lojas espalhadas, 0800 142711. Essa promoção não tem igual, não adianta teimar. Tem que ser na Fotótica. A bolinha vermelha é 50% de desconto. Já!